Durante a tarde de sábado, 9, na sede de A Fazenda 15, Cheyenne e Cesar Black engajaram em uma conversa séria na casinha da árvore, onde o iraniano expressou preocupação sobre as atitudes e palavras do enfermeiro. Ao ser referido jocosamente por Black como gigolô, Cheyenne manifestou desconforto com as palavras do amigo. Ontem, sua brincadeira foi inadequada, especialmente sobre minha ex. É importante respeitar limites, foi muito desagradável, expressou. Cheyenne prosseguiu expondo suas perspectivas para Cesar. Estamos em um programa de televisão, a família dela é como a minha. Peço que evite fazer brincadeiras sobre qualquer assunto envolvendo minha vida pessoal, explicou. O enfermeiro prontamente pediu desculpas, compreendendo o ponto de vista de Cheyenne. Compreendo e peço desculpas. Reconheço que você leva as coisas muito a sério. É sua maneira. E está tudo bem. Cometi um erro, reconheceu. Cesar também mencionou não apreciar algumas brincadeiras feitas pelo colega. Houve momentos em que suas brincadeiras não me agradaram. Naquele dia na baia, quando acordei, você comentou fica se fazendo de vítima, chorão. Não curti, expressou. Por fim, o ex-participante de casamento a cegas defendeu-se e contestou o fato de Black ter referido seu trabalho como uma pirâmide. Você costuma falar muitas coisas desagradáveis sobre mim. Já fiz comentários sobre sua profissão alguma vez. Questionou o peão. Toda vez que surge uma conversa sobre finanças, você menciona a pirâmide do Cheyenne. Meu trabalho é sério tanto quanto o seu. Quando você insinua que estou envolvido em uma pirâmide, está desvalorizando minha profissão. Concluiu. Tchau. Tchau. Tchau.